Agradecer a todos vocês Que fazem a nossa cultura e além da nossa terra Juntos em casa Esperando a caravana passar Para sentir esse calor humano Que está aquecendo a alma nesse momento Onde a cultura pernambucana, a cultura modestina Que é representada através do nosso focor Do nosso São João Que ficou um pouco isolada Mas a gente fez questão Levar até vocês o clima junino Que Nossa Bonita sempre tem Em alta como a nossa cidade vive Em alta como a Iazac A Rio Bonita em Malagem A Somalpá A Moinho Cachoeira A Carintó E todas as fábricas e todo o comércio que aqui está Que geram emprego, que geram renda Que geram dignidade do nosso povo Juntos também Para a gente derrubar ainda mais Esse pedacinho do céu Que é a nossa cidade Com licença Allaneda Acento A A A